O canal Monarquia Livre atingiu a marca de 10 milhões de visualizações. Graças aos monarquistas, à família imperial e colaboradores, o canal atingiu uma relevância na sociedade brasileira. Agradeço a todos que participam e participaram do canal Monarquia Livre. É um momento de grande alegria pelo trabalho que foi feito durante mais de 4 anos. É o canal Monarquia Livre chegando a mais e mais brasileiros. E graças ao monarquista, essa tarefa tem sido um sucesso. E você, gostou da notícia? Deixe aí seu comentário no canal e se inscreva. Muito obrigado, povo brasileiro!